O mundo da fantasia é a principal fonte de inspiração para os desenhos da mostra fazendo arte. São cartuns, quadrinhos e mangás que passam das páginas dos livros ou da tela da TV para o papel. Com técnicas especiais, as personagens ganham outra personalidade quando são expostas através de traços simples, mais precisos e recebem uma atenção especial dos detalhes. Transpor o que sentimos quando observamos algo que nos chama a atenção é uma das motivações do professor Luiz Alves. A arte eu acho que é a expressão maior de todo o sentimento que a gente pode ter, principalmente tanto aqueles que desenham, tanto aqueles que não desenham também. Mas todo mundo tem um pouquinho de artista dentro de si. Até mesmo a pessoa vai cantar lá no chuveiro e já está fazendo arte. Entre todos estes desenhos, o professor que há mais de 12 anos trabalha ensinando técnicas de desenho está esta personagem. Chi é a protagonista de um mangá japonês que serviu de inspiração para uma série de TV. Chobits é um romance que tem vários fãs pelo mundo, da tela para o papel. Para fazer este desenho, o artista levou 15 dias. Eu levei mais ou menos uns 15 dias para poder fazer ele, porque são 53 tons de tinta que eu usei ali. Então todas as tintas eu mesmo misturei para conseguir chegar no patamar que eu queria. Então me deu um pouco de trabalho, mas também a satisfação dele foi muito grande depois de pronto. Tanto é que está exposto aí. E este mesmo desenho foi tema para uma situação inusitada. Tem um desenho japonês que eu fiz, grande, que é a tida do Chobits. Aí teve alguns meninos lá do colégio do liceu, do liceu não minto, lá no metodista, eles fizeram uma exposiçãozinha lá, uma coisa deles e me pediram o desenho emprestado para poder ilustrar. Aí a diretora cismou que ele tinha sido feito impresso, que um desenho daquele tamanho só se fosse fazer uma impressora profissional. E no caso, quase ninguém tem aqui em Petrópolis. E foi feito tudo na tinta, só porque a tinta estava muito chapada. Ela não soube perceber que era feito à mão. Outro xodó do professor é este super-homem. Num ambiente obscuro e até sombrio, ele ressaltou o símbolo da personagem. A vontade de exteriorizar a ideia era tanta que o desenho ficou pronto em apenas três dias. Eu já estava para fazer aquele desenho, ele já estava na minha cabeça já coisa de cinco anos. Só que eu nunca tinha tempo. Um belo dia, eu falei, eu vou fazer isso aí. Levei três dias para poder fazer. Mas foi assim, de manhã à noite. Sabe aquela fome que te dá, aquela inspiração, aquela coisa que você quer fazer, quer fazer, quer fazer? Acabou que foi e saiu em três dias. São detalhes, expressões, traços delicados ou até mais fortes, que revelam a beleza de imagens que muitas vezes, na correria, passam desapercebidos por nós. Às vezes olhamos para a tela da TV ou para uma página do livro, e vemos apenas figuras. Para perceber a real beleza das personagens, vá até o Centro de Cultura Raul de Leone, no Espaço Alternativo, e contemple os painéis que estarão expostos até o dia 28 de novembro.